Considero de extrema importância que o Senado debata este assunto com transparência e profundidade, para que no futuro não sejamos pegos de surpresa por uma fatalidade nuclear. Por este motivo, quero aqui comunicar ao plenário e aos ouvintes da rádio e TV Senado que realizaremos uma audiência pública conjunta envolvendo a Comissão de Infraestrutura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Meio Ambiente para discutir o assunto. O encontro ocorrerá amanhã, dia 23, às 9 horas da manhã, e terá como convidados o presidente da Eletronuclear, Dr. Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o professor Laércio Lavinhas, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, QNEM. À tarde haverá um desdobramento dessa audiência em debate que realizaremos com a presença dos professores Luiz Pinguele Rosa e Aquilino Serra Martínez, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entendo que este será o início de um debate que travaremos nessa casa, a fim de responder algumas questões importantes para o país, até porque o Plano Nacional de Energia Nuclear prevê a construção de mais quatro usinas nucleares até 2030. Queremos saber, por exemplo, qual a tecnologia usada no programa nuclear brasileiro e qual a sua relação à tecnologia adotada por outros países. Sabemos que, do ponto de vista tecnológico, o Brasil domina o ciclo de produção de combustível nuclear. Comercialmente, falta apenas uma etapa, que hoje ainda é realizada no Canadá, mas que estamos avançando para concluir. Já no que diz respeito às usinas e aos reatores propriamente ditos, não temos ainda o domínio tecnológico, o que traz uma série de implicações para o país que precisam ser discutidas democraticamente. Queremos informações sobre o sistema de segurança, tanto do ponto de vista técnico das usinas Angra 1 e 2, e mais especificamente quanto à segurança da população circunvizinha a Angra dos Reis. Nossa preocupação maior é decodificar, não apenas para a população daquela localidade, mas também para o povo brasileiro como um todo, quais são os planos de proteção para a população caso ocorra aqui uma emergência nuclear. Nesse sentido, destaco a existência do CIPROM, Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, composto por diversos órgãos governamentais e que existe desde 1980. Foi instituído pelo Decreto-Lei nº 1809 e atualmente é coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Obrigado.